Em menos de 3 minutos você faz um delicioso bolo de chocolate, isso mesmo. Sabe aquela vontade de comer um bolinho, mas a gente sabe que demora bastante? Então seus problemas acabaram porque eu vou te ensinar a fazer esse delicioso bolinho. Em uma caneca você vai colocar 1 ovo, 2 colheres de açúcar e vai bater um pouquinho assim com o garfo mesmo, tá? Coisa rápida, é muito rápido de fazer e fica muito gostoso. Você vai colocar também 3 colheres de leite integral, 2 colheres de óleo, esse óleo normal, tá? Pode ser margarina também, aí coloca só uma colher e 2 colheres e meia de chocolate em pó. Eu tô usando 50% cacau, mas você pode usar o que você tiver até achocolatado, tá? E vai misturar, mistura, mistura, mistura bem até ficar desse jeito. Agora é só acrescentar 3 colheres cheias de farinha de trigo e misturar muito bem. Se você tá gostando do vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa um comentário, tá? Mistura muito bem, ó, até chegar nessa consistência. Olha que massa mais linda, gente! E o melhor de tudo, muito rápido de fazer, né? Agora por último, é meia colherzinha pequena de fermento, bem pouquinho mesmo. Aí dá só uma misturada, só pra agregar esse fermento com essa massinha aqui e vai levar pro micro-ondas por 50 segundos a primeira vez. E depois você vai colocar mais duas vezes de 35 ou 40 segundos, tá? São 3 vezes pra ele não esparramar de uma vez, entendeu? Então coloca 50 segundos, depois mais duas vezes de 35 ou 40 segundos. Pra fazer essa ganachezinha, pra jogar por cima, eu coloquei um pouquinho de chocolate e um pouquinho de creme de leite, levei pro micro-ondas por 30 segundinhos e misturei muito bem. Coisa rápida também, muito prático de fazer, sério, muito mesmo. Isso aqui, gente, super quebra um galho na hora de comer, na hora que tiver vontade, né, de comer aquele doce e tá com aquela preguiça, porque sabe que vai demorar. E aí joguei essa ganache aqui por cima desse bolinho e fui, né, dando uma espalhadinha ali por cima do bolo. E ainda finalizei com um granulado de chocolate puro, porque assim, é bem chocolatudo que a gente gosta, né? E assim, gente, vocês não têm ideia de como fica gostoso, fica muito bom. E dá até pra desenformar, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E ó, tá prontinho, come quentinho, porque fica muito melhor. E é isso, espero que vocês tenham gostado, se fizeram, me marcam lá no Instagram, eu vou adorar, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês como dá pra desenformar. Já, já, calma aí. Primeiro eu tava mostrando como ele fica bonito por dentro, tá? E olha só, desenformei aqui, melejo, sujei meus dedos tudo, mas não tem problema. E olha como ele fica por dentro, gente, que bolinho gostoso. E é isso, um beijo.